Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar a nossa proposta pedagógica para o curso online da Assembleia Legislativa do Estado. Nós, do LAC Concursos, desde o mês de junho deste ano, 2013, estamos acompanhando a pari-passo esse concurso. Teve a banca, teve a abertura de publicação digital, teve o IDP, aí foi cancelado, a suspenso, cancelado o contrato, enfim. Hoje, nós tivemos uma posição bastante consolidada em relação a esse concurso. E nós, aqui do LAC, nós não poderíamos deixar de atender essa nova proposta, essa nova postura. Atenção, o concurso está confirmado, inclusive a data da prova já está marcada. A data da prova será o dia 8 de dezembro. Então, o seguinte, antes era IDP e agora vai ser a Fundação Getúlio Vargas. Professor, você vai apresentar a proposta pedagógica? Sim. Mas para apresentar a proposta pedagógica do nosso curso, que esse aqui é um curso que eu chamo de um curso pré-edital, para quem quer começar a estudar exatamente nesse momento, pode ficar absolutamente tranquilo que, quando o edital for publicado, nós iremos fazer todas as adequações necessárias a ajustar esse edital, aliás, esse curso é o novo edital para vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos. E esse curso aqui, ele atende ao cargo de técnico legislativo, tanto nível médio quanto nível superior. É um curso básico que nós estamos oferecendo, porque sexta-feira deve ser publicado o edital mais tarde, na segunda-feira, e os alunos que querem começar a estudar, já vai ter um material de excelente qualidade. Mas, professor, qual é o fato novo? O fato novo está aqui. Hoje, no dia 24 de setembro, terça-feira, meio-dia e 20, a Assembleia Legislativa assina contrato com a Fundação Carlos Chargas. Desculpa, Fundação Getúlio Vargas, FGV. Professor, o que você acha, professor, dessa banca FGV? Gente, papo reto com vocês. Essa banca realiza o exame da ordem. Essa banca tem muito mais know-how, conhecimento, credibilidade do que a banca anterior do IDP. Isso traz o quê? Isso traz credibilidade e segurança para esse certame. Concurso da Assembleia Legislativa. Particularmente, fiquei muito feliz. Parabéns, Romualdo, presidente da Assembleia Legislativa. Parabéns, senhores parlamentares, de ter contratado uma banca de nível nacional para realizar um concurso dessa altura, dessa envergadura, que eu tenho certeza que será o maior concurso, gente, a maior oportunidade, a maior e a melhor oportunidade para quem quer fazer concurso aqui no estado de Mato Grosso, do concurso da Assembleia Legislativa. Você tem que pensar o seguinte, professor, 430 vagas. Cara, o futuro a Deus pertence. A Assembleia Legislativa faz concurso a cada 15 anos. Esse concurso provavelmente será de dois anos prorrogáveis por mais dois. O que acontece? É permitido pela legislação você chamar, além do número de aprovados, desde que haja vagas, quatro anos, pode ter aposentadorias, demissões, exonerações, etc. Diversos fatos na qual pode ampliar. Mas vamos lá. Então, FGV é o concurso, nós vamos ter que fazer um ajuste no nosso curso online. Podem ficar tranquilos que vocês terão a melhor preparação. E o LAC Concurso aqui, nós temos uma meta audaciosa. Dessas 430 vagas aí, nós queremos 130 vagas aqui dos alunos do LAC Concurso. Esse aqui vai ser o nosso objetivo daqui da nossa coordenação pedagógica. A Bocanhar, 130 vagas aí, no mínimo, das 430 vagas do concurso da Assembleia, porque nós vamos fazer um magnífico curso. Então, olha só. Segundo aqui as informações, está certo? Já assinou o contrato com a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, isso está confirmado. O digital deve ser publicado no dia 27 de novembro, desculpa, de setembro, agora, próxima sexta-feira. Inclusive, a prova já está agendada para o dia 8 de dezembro. E nós teremos 25 dias de abertura aí, 25 dias de abertura para as inscrições. Está certo? Então, a Fundação faz o concurso da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, o governo federal. Então, maravilha, parabéns. Não vou ler essa matéria aqui, quem quiser, está lá no nosso site, essa matéria aqui. A taxa de inscrição de nível médio será R$ 70, nível superior, classe A, R$ 120, e classe B, que é procurador, R$ 150. Então, está aí para vocês, data da prova marcada, dia 8 de dezembro. Então, agora é comigo, gente. Agora comigo, no sentido de fazer o quê? A coordenação pedagógica, deixar vocês altamente competitivos para os concursos da Assembleia. E vocês vão estudar aqui no LAC Concursos através do regime de metas. No dia, está marcado aqui, salvo engano, 7 ou dia 14 de outubro, nós iremos estudar em regime de metas. E papo reto, durante as apresentações das metas, eu vou trazer para vocês aqui todas as nossas apresentações, pessoas do Brasil todo, que assistiram esse vídeo, colocou, deu um voto de confiança na gente, fez a parte deles, cumpriu as suas metas e foram aprovadas no concurso. Faça a sua parte, que nós faremos a nossa. E, claro, nosso grande Deus vai fazer a parte dele. Pré-edital. Professor, mas eu quero matricular agora, eu quero começar a sair na frente, professor. Você quer se matricular agora? Você quer sair na frente? Você pode. Se você se matricular nesse exato momento, você já tem 248 horas de videoaulas. História do Mato Grosso, geografia, regimento interno, tópicos especiais, estatuto do servidor público, direito administrativo, constitucional, exercícios, atualidades, com os melhores professores aqui do estado de Mato Grosso. No dia 14 de outubro, nós iremos começar um projeto pedagógico de metas diárias. Tudo bem? Metas diárias, 14 de outubro. Está certo, gente? Então, você pode se matricular agora. Isso aqui é um curso pré-edital. Professor, o curso vai ser publicado aí na sexta-feira. Concurso. Cara, concurso publicado na sexta-feira. Você pode ter certeza que na própria sexta-feira, mais tarde, no sábado, vou fazer um vídeo para vocês, apresentando a nossa proposta pedagógica. Nós vamos ter o conteúdo. Você pode ter certeza que, desse concurso anterior, teríamos coisas diferentes. Por quê? Primeiro, porque são bancas diferentes. Segundo, que é o outro momento. Bacana, meus amigos, está aí para vocês. Então, recados importantes, é isso. Primeira coisa. Quando o edital for publicado, você pode ficar tranquilo que vocês irão receber todas as atualizações necessárias necessárias para cumprir 100% do edital a custo zero. É uma oportunidade para quem quer sair na frente, quem quer passar nesse concurso e pode ter certeza que no LAC Concurso nós iremos fazer tudo para vocês aí, para vocês serem aprovados. Comprometo com vocês, mais de mil questões de exercícios para vocês praticarem. Só para você ter uma ideia, só de direito, história do Mato Grosso, nós temos aí quase 150 questões já gravadas e disponíveis para vocês aí. Aulas é muito importante, gente. Professor, dia 14, começa o estudo de meta. Sim, mas as aulas, como é que são? Como é que funciona isso? Gente, é muito simples. O nosso curso é na internet. Você faz a sua programação diária de estudos. A coordenação pedagógica vai para uma X horas aulas por dia e você, durante o dia, pode assistir na hora do almoço, de manhã, de tarde, de madrugada, a qualquer hora. Você pode assistir os vídeos na hora que você quiser e quantas vezes você desejar. Está certo, galera? Papo reto, prof. Papo reto. Então está aí para vocês, personal coach da Assembleia Legislativa, nosso curso, dia 14 do 10. Aí começa a turma do personal coach. Com certeza aqui, já falei para vocês, nossa meta aqui é dessas 430 pessoas, 130 pessoas aprovadas aqui no personal coach aqui do LAC Concursos. Com certeza, vai ser muito legal. Professor, quanto custa tudo isso aqui? Atenção, isso aqui é valor único para dois cargos. Tanto para o cargo de nível superior, quanto o cargo de nível médio, técnico, legislativo, onde terão mais vagas, terão mais vagas de acordo com o último de tal. Apenas, apenas, gente, R$ 180,00 e você vai ter 90 dias de acesso em restrito. R$ 2,00 por dia, você vai ter o material de primeira qualidade. Ok? Então convido vocês a fazer uma experiência conosco, vem matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender e pode ter certeza, certeza, que nós iremos fazer de tudo para que você não se arrependa. Forte abraço, fique com Deus. Tchau. Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se